Vou fazer a criação de uma campanha de cupons, ok? Eu venho aqui em preços, escolho o tamanho e aqui eu vou fazer uma campanha no caso para 10x15 papel brilhante e cada cupom vai valer 3 fotos então como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e clico aqui no cuponzinho aí primeira questão, nesta campanha cada cupom valerá 3 fotos 10x15, brilhante, tá? Agora aqui eu vou colar a lista de código de cupom separado por vírgula então eu posso gerar esses códigos utilizando a própria ferramenta que tem no sistema ou eu posso gerar isso no Excel, não importa o importante é que esses códigos sejam fornecidos separados por vírgula no caso eu vou inventar alguns códigos aqui rapidinho para a gente testar então, por exemplo são 3 códigos, tá? esses códigos poderão ser usados pelos clientes para poder comprar fotos, né? eles terão 3 fotos sem nenhum custo clico em avançar ó, cada cupom valerá 3 fotos 10x15 brilhante confirma a criação de 3 cupons para o produto 3 fotos 10x15 brilhante sim, criar cupons vou clicar aqui pronto o cupom está criado eu tenho aqui também, ó editar esta campanha e aqui eu tenho várias opções eu posso dar nome para a campanha tá? eu tenho opções relacionadas a frete dentre outras funções que podem ser necessárias como observações, etc a campanha está criada pode fazer uma compra de teste utilizando estes cupons com nós